Música 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 Fala rapaz da beleza O FAKE Serevindos a mais Um vídeo E bom pessoal Hoje tamo aqui na manhã de uma série de Dimensão X E bom pessoal No último episódio eu tava meio mal gravando E a gente conseguiu capturar o nosso tão Queridos hábitos Mas eu fiquei muito triste porque eu não consegui Pegar ele com nossos timers ball Eu não sei o que Eu fiz de errado mas infelizmente A gente não conseguiu pegar Ele com a timer ball e Infelizmente Tive que usar a nossa tão Querida e sonhada Park ball né velho Eu fiquei muito triste de ter que utilizá-la Mas é a vida né velho Mas tudo bem Tudo bem Bom o que eu quero fazer hoje galerinha Bom antes de começar só queria falar pra vocês Que se vocês gostam de Dimensão X E querem mais por favor Não esqueçam de avaliar o vídeo já com o seu like Que é muito importante Fazer alguns dias já que não saia Dimensão X Ao meio de meio certinho aqui no canal né Mil perdões É porque eu tô saindo um pouquinho Quase do carnaval também entendeu galera Mas vai voltar tudo ao normal a partir de hoje beleza Bom vamos lá então o que eu quero fazer hoje Eu quero deixar os nossos atos O pokémon lendário perfeito Aí você me pergunta Uff como assim velho Eu quero deixar ele um pokémon perfeito Tanto em velocidade de ataque Como em força Tanto quanto level Quero deixar ele o pokémon perfeito Bom pra começar o que eu vou fazer Eu tenho alguns ouros aqui Eu vou fazer aqui algumas hurricanes beleza Eu tenho 46 maçãs Vamos ver quanto que a gente consegue fazer aqui ó Aqui 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 E aqui Beleza Vou fazer oito né Oito Acho que não dá pra fazer mais nenhuma Aqui beleza É não vai dar pra fazer mais nenhuma Beleza Fizemos nove Aí coloca caninha de açúcar Cadê glowstone Será que eu não vou ter glowstone mais? Ixi Será que eu não vou ter glowstone mais? Ixi Só falta Era só o que me faltava Era só Era só Era só Era só o que me faltava Será que aqui não tem? Não tem Nossa Será que o caso tem? Vamos ver se o caso tem Nossa Só falta o caso também não tem A gente tem que lá no matter Pegar um pouco de glowstone Não tem Hum Hum Não Não Hum Hum Não Também não É Ai que droga velho Vamos ter que ir lá no matter velho Vamos lá Vai Hum Hum Beleza Nossa O que é isso? Tem treinador no matter Não sabia disso Não sabia disso Juro Tá Vamos ver onde tem a primeira glowstone aqui Pra gente pegar e ir embora daqui Já que Eu não gosto de ficar aqui no matter velho Nossa O matter meio sinistro Olha isso mano Lugar bizarro Lugar bizarro cara Vamos lá zapos Vamos lá zapos Que a gente ta aqui por causa de você Vamo lá meu amigo Vamo lá Vamo lá Vamo lá Cadê glowstone Glowstone Ai Cadê glowstone Glowstone Ali glowstone Lê 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 Aqui 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 beleza 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 Ai Tá Trouxe pilha Trouxe Ai meu deus do céu Eu não trouxe bloco velho Meu pai amado Tá Vamo pegar aqui alguns bloquinhos Pra subir ali Só pra fazer hurricane Meu deus do céu A que nível chegamos galera Meu pai amado Beleza Vamo subir aqui Que eu acho que já É o suficiente né Que 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 Beleza Aqui dropa Vamo lá Então Peguei aqui bastante glowstone Depois eu vou vir aqui no nether Pegar mais glowstone galera Mas Por enquanto Eu só vou pegar algumas Pra fazer o que a gente quer fazer hoje Que é Dar alguns levels Digamos assim Pro nosso Tão sonhado Pokémon lendário Que é o nosso zapto E se eu não me engano É o primeiro Pokémon lendário Que da série né Também né Se eu não me engano é Tá Vai Vamos embora daqui vai Onde que era a saída Onde que era a saída Era por aqui não era É ali 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 Ai não 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 Beleza, beleza Vambora, vambora, vambora Vambora, 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 vambora Aqui, vai, vamos pra casa Aqui, beleza Mano, eu quero deixar ele o Pokémon lendário Perfeito, e aí, cara Tudo bem? Tá, agora eu consigo fazer Aqui já, né? Só colocar aqui Isso daqui, isso daqui Beleza, fizemos 9 Hurricanes, beleza Vamos pôr aqui o nosso negocinho Vamos dar pra ele, então, 71 Ele vai prender o Drill Pack Hummm Hummm Vou trocar isso daqui, por enquanto Vamos lá, 72 73, 74 75 76 77 78, ele vai prender o Thunder Hummm, o Thunder é bom, hein, velho Acho que eu vou trocar nesse Sensante Power, velho Falar pra vocês E 79 Beleza, ele ficou 79 Ok É, ele não ficou assim lá Tão forte ainda, né, velho Eu quero deixar ele mais forte ainda Deixa eu ver se tem algum TM de raio aqui, ó Eu tenho Thunder Eu tenho Fissure, que é de raio também E eu tenho, acho que só Tem madeira aqui, velho Aqui, meu inventário tá tudo lotado, velho Nossa, acho que vou começar a utilizar o do Luiz aqui O baldo dele, mano Tá complicado, velho Muito, muito item, velho Muito item Num lugar só, entendeu, velho Meu Deus do céu Beleza Deixa eu ver se o caso Eu vou ter algum TM de raio Doze, dig Zap Cannon Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada Ver se ele é bom Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Zap Cannon Aqui, vamos ver Hummm Não, não vou usar Não vou utilizar, não Não vou utilizar, não Porque ele é igual o Cure, entendeu Hummm Hummm Ixi, não pode aprender Outquake Também não pode aprender isso, velho Caraca Reflect Defense Curse É É, vamos ser Treinar você, seu Seu maldito Mas tá Vamos ver agora se ele tá bom Contra alguns Pokémons aqui Selvagens, né Que Nossa, o cara acabou de nós O Dealy Vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Caraca, que da hora que ficou Caraca, que da hora que ficou O que ele quis escrever aqui, mano Gym Ginásio Nossa, que louco Vai ficar, velho Só achei que ele fez muito grande, velho Essa parte ali Só achei isso De resto tá muito louco, velho De resto tá muito louco Só que ele fez muito grande, tá ligado Vamos ver Vamos ver se tá forte Mata logo Tá, beleza Vamos ver Como se chocou Fraco Tá Vamos ver Que Pokémon que eu posso Matar aqui, velho Quero testar ele O Fonf tá level muito baixinho Esses Fonfes aqui Ah, eu vou lá Contra City Tio aqui Vamos ver Hum, Thunder Matei Beleza Matei um hit O Jupe aqui não é tão bom Matei também Tá Ele solou A equipe do cara É Ele não tá perfeito ainda, né Não sei como que eu vou fazer Pra deixar ele perfeito Mas ele vai ser o meu Pokémon lendário Perfeito, eu acho Ou não, né Ou pegar outros E o outro vai ser, né Agora a gente precisa ir atrás do Kyogre, galera Do Kyogre e do Mewtwo Que vai ser os nossos próximos objetivos, tá ligado Olha aqui, eu tenho um Charizard Vamos matar esse Charizard aqui, ó Oi Charizard Isso nem me isolei, não Caraca Que beleza Thunder Nossa, ele tá forte, hein Ele tá forte Mas ainda não tá tão forte Como eu gostaria, tá ligado Mas, bom, galerinha Eu vou ficar com esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí, beleza Vai ser um episódio um pouquinho mais curto Mas eu espero que vocês curtam aí, mano Próximos episódios a gente vai fazer coisa pra caramba Então, mano Deixem aí nos comentários o que a gente pode fazer Pra deixar os nossos aptos fortes aí, né Eu acho que ninguém ainda tem um Pokémon lendário aqui na série Acho que só eu, por enquanto, tenho Então, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Você deixa aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza Aqui embaixo tem o meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Então me segue lá Que é muito importante também E é isso aí, beleza, galerinha Bom, vamos ter mais 3, 4 vídeos no canal hoje Então, mano Fiquem super ligados aqui no canal, beleza E é isso aí, beleza Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau 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 Tchau